O Colégio Prevestibular Bernoulli chegou em Salvador para você chegar mais longe. Somos um colégio com qualidade de ensino reconhecida, conectado com tudo o que é importante na formação de cada aluno para a realização de cada sonho. Aqui nossos alunos fazem o que gostam e eles gostam de estudar. Muito prazer, nós somos o Bernoulli. Primeiro lugar do Brasil no Enem. Matrículas abertas. Obrigado.